SBT Meio Dia de Volta com o Léo Coelho, o Miguel Livramento. Léo, daqui a pouquinho a gente conversa sobre arte e cultura, um evento muito legal que acontece no Norte. Mas primeiro, Miguel Livramento, futebol, campeonato brasileiro, Miguel. É, o campeonato brasileiro, esse final de semana, jogos importantes. A começar pela Série D. Dos três times que participam da Série D, dois têm possibilidade de prosseguir na competição. O que tem a chance maior é o internacional. O internacional está com a melhor possibilidade. O internacional joga contra o Linense, lá em Lins. Amanhã mais, se vencer, depende dele. Ganhou, está dentro. O Brusque joga em casa contra o Madureira. O Madureira está desclassificado. Mas tem um outro jogo que mesmo o Brusque ganhando, o Novo Hamburgo pode ganhar e não deixar o Brusque se classificar. E, lamentavelmente, o Metropolitano está fora completamente de qualquer possibilidade. É torcer para o Internacional e o Brusque permanecer na competição. A Série B, ela hoje tem Havaí e Oeste. O Havaí precisa ganhar dentro de casa. Jogo sete e quinze da noite. O Havaí precisa ganhar dentro de casa. Ele teve dois tropeços dentro de casa. Uma derrota e um empate. Isso aí está pesando na tabela. O Havaí ganhando fica numa situação não excelente, mas, pelo menos, cumpre o dever de ganhar em casa. Amanhã, o Criciúma joga em Fortaleza contra o Ceará, quatro horas da tarde. O Criciúma também vem derrapando na competição, vem perdendo pontos importantes. Esse jogo é muito difícil. E o Joinville, que conseguiu uma vitória e ainda está na zona de rebaixamento, joga em Bragança Paulista amanhã, nove da noite, diante do Bragantino. E, para completar essa agenda do futebol catarinense ou do futebol brasileiro envolvendo os clubes de Santa Catarina, Chapecoense e Figueirense jogam o domingo às quatro horas da tarde no estádio Orlando Scarfé. O Figueirense, na zona de rebaixamento, com 15 pontos, a Chapecoense está um pouquinho acima com 18. Uma vitória do Figueirense embola tudo. Agora, é um jogo, é uma briga de força no escuro, porque o Figueirense precisa se recuperar. Tem uma divergência aí entre o novo técnico do Figueirense, novo velho técnico, que é o Argel, com o presidente da Chapecoense, os dois e por aí afora. Mas é um grande jogo marcado para o estado Orlando Scarfé e hoje à noite também um grande jogo, principalmente para o torcedor havaiano. Miguel, você que entende bem do futebol, quantas pessoas vão dar hoje na ressacada? Olha, a safra está ruim. 3 mil, no máximo 3 mil. E para o jogão de domingo? No Scarpelli? No Scarpelli. 7, 8 mil por aí. Muito obrigado. Mais ou menos, se eu adivinhasse os números, eu tinha vencido a Mega Sena, acertava a Mega Sena. Mas no futebol é mais fácil de você acertar do que os números da Mega Sena. É mais ou menos dentro disso aí.